Música Manicura Manicura E o Arnia Bom, vamos pegar de novo a nossa folhinha Lá Dos chakras O Manicura Ele é o terceiro chakra O chakra solar Amarelo Fogo Ele está nessa região, logo acima do umbigo Então, por exemplo, aquele Surya O ponto do Marma do Surya Do Yakrut Do Kliha Acima do umbigo? Um pouquinho acima do umbigo O Suadistana Está um pouquinho abaixo do umbigo O Manicura está um pouquinho acima do umbigo A cor amarela reagir Ele está relacionado às ilhotas de Lá No Pâncreas No Pâncreas O Bidja Mantra dele é Ram 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 a gente quer. Ok? Lembra que essa parte mais de chakras em si está no módulo 3 de psicologia védica. Lá eu explico mais detalhadamente. Aqui a gente está querendo ter uma visão mais vivencial da coisa nesse momento. Ok? Mas o principal é a cor amarela. Para Pitta a gente vai fazer uma vivência mais de cor aqui dos chakras. Certo? Porque isso a gente não precisa deitar, etc e tal, mas tranquilo. O outro é o Agnya Chakra, que é o fogo da mente. Do discernimento, da clareza mental. Quando a gente está com o nosso Agnya Chakra funcionando bem, tudo fica claro na nossa vida. Tudo fica nítido, tudo fica com o objetivo, com o propósito, com como chegar lá. E quando a gente está com o Manipura firme, a gente tem coragem para chegar. Certo? Então essas duas características no geral são mais associadas a Pitta. Mas não são só os Pitta que têm. Mas são funções relacionadas ao Agni e o Tegis. Então Manipura regula o Agni, em certo sentido, e é alimentado pelo Agni. O Agnia regula Tegis, que é a forma sutil, a forma mais mental, em certo sentido, mais microscópica do Agni. A cor do Agni Chakra é uma cor mais relacionada a um sistema ou índico ou a um violeta. Depende de qual a referência que você vai estar lendo. Mas ele é uma frequência acima do azul. Em termos de comprimento de um. O Agni Chakra te dá a capacidade de estar aqui, prestando atenção no que está sendo dito e não com a tua mente em outro canto. Certo? Os Bidjanutras do Agni Chakra normalmente você vai ver como OM também. Mas aí fica uma grande discussão se o OM vai para o Agni Chakra ou para o Sahasara. Normalmente se diz que uma pétala é o OM, outra pétala é o Ksham, que é o que a gente está escrito aqui. Ksham, 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 Ksham. E esse outro se pronuncia assim. Ksham, Ksham, Ksham. E esse outro se pronuncia assim. Ksham. E esse é um dos Marmas, ou um dos Marmas, chakras mais relativamente fáceis de trabalhar com cristal. Porque ele é uma terapeuta sutil, um chakra que só você botar o cristal ali a pessoa já normalmente sente um barato. Muitas vezes quando eu estou atendendo eu faço esse mantra aqui e coloco. Quando minha mente já não está mais funcionando e eu ainda estou atendendo a pessoa, paciência, eu deixo a minha testa pesar. Isso daqui. Fecho o olho e a pessoa está continuando falando. Isso é o suficiente para manter o meu foco ali. Certo? Eu fecho todos os sentidos. Manda energia para o Agni, para esse modo aqui que é o relativo ao Agni Chakra em termos de... É no meio da sombra-seira? Não. Um pouco acima do meio da sombra-seira. Eu só deixo a cabeça pesada. Isso me permite a pessoa continuar falando e com o foco todo ir para aquela pessoa ali. Não ficar com a mente instável, oscilando, perdida. Ok? Certo? Faz com todos os dedos. Deixa a cabeça pesar assim. É uma forma muito eficiente de uma armaterapia para qualquer agitação ou perturbação mental. Esse é um mudra legal e outro mudra é assim. Você entrelaça os dedos e deixa a mão no topo da sua cabeça. Ok? Sim? Certo? É bom para a cuca. É bom para tudo isso daqui. Essa é a chave mestre. Não tem marma mais importante do que esse. Ele é o senhor de todos. Certo? Então, essa parte da vivência dos marmas com cristais para pita, a gente vai fazer de tarde, porque o vata vai estar mais receptivo a isso também. Agora, como a gente está no horário pita, no horário de almoço, a nossa vivência vai ser a vivência das cores. Ok? Tudo bem? Tchau. 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 Tchau.